Mas como que era o seu convívio com seus pais? Na minha infância foi muito turbulenta, né? Porque eu tive uma fase muito complicada com drogas, né? Eu comecei a fumar cigarro com 9 anos de idade. Cigarro e bebida. Comecei a beber com 9 anos. Com 11 anos eu comecei a fumar maconha. Com 13 anos eu já tava fumando crack, cheirando cola, na rua. Passava, às vezes, dia inteiro na rua, às vezes, dois. Nunca fiquei dormindo na rua, porque a minha mãe nunca deixou. Minha mãe é o anjo da minha vida, uma guerreira. Minha rainha, ela ia me buscar nas bocas, nas praças. Me trazia pra casa pra tomar banho e dar de comer. Mas se deixasse, eu ficava na rua o dia inteiro. E quando você conseguiu sair das drogas? Surf. No dia que eu pisei na prática pela primeira vez, eu rasguei o masto de cigarro. Eu falei, não quero mais isso, cara. É isso que eu quero pra minha vida. Nunca mais. Agora acabou. Achei. É isso? Vou fazer isso. Vou ser surfista. Por isso que eu sou o cara que, se você pesquisar, eu tô sempre falando sobre isso. Eu sou contra as drogas. E não tem ninguém que fala pra mim ao contrário disso. E assim, contra as drogas, eu sou o preventivo. Eu falo de política preventiva, eu não falo de combate. Combate é burrice, cara. Ninguém combate incêndio. Você previne o incêndio. Se você combater incêndio, meu amigo, você vai gastar água pra caramba, mano. Agora, se você prevenir que não aconteça, você não gasta água. Então, o que eu faço? Eu faço uma política preventiva de falar com os jovens. De evitar que eles façam o que eu fiz. Que é conhecer a droga sem conhecimento da vida. Você não sabe ainda o que é pra você e o que não é. Você não consegue dosar. Quantas doses de remédio você tem que tomar? Uma criança não sabe isso. Quantas doses de dor de cabeça você tem que tomar, filho? Não sabe. Você acha que foi a falta da presença do pai? Não, foi... Na verdade, foi um pouco de rebeldia pelo fato daquilo lá, né? O divórcio, né? Meu pai era alcoólatra, né? Isso que eu tô perguntando. Pelo fato de ele ser alcoólatra dentro de casa? Sim, com certeza. Eu acho que é exemplo, né? Eu sempre falo isso. Cara, se você coloca a chupeta... Molha a chupeta do teu filho na cerveja e dá pra ele, depois não reclama se ele vira alcoólatra lá na frente, velho. Toda ação tem uma consequência. Esse é o meu modo de ver a vida, né? E por que eu falo isso? Porque eu experimentei tudo. Não existe nada que eu não usei. Então, pra uma pessoa falar pra mim... Já usei. Ah, aquela... Já usei também. Já usei também. Crack, já usei crack também. Aquela colônia não existe por causa que o cara fuma crack. Nenhum cara que tá na colônia começou usando crack. Ele começou fumando cigarro e bebida. Pode procurar. É alícita que ele foi comprar lá quando era jovem. Não foi alícita. E você convive com o seu pai hoje? Meu pai faleceu. Faleceu. Convivi com meu pai. Meu pai, ele... A gente tem uma história muito incrível na família. Meu pai se divorciou da minha mãe, abandonou a gente muito cedo, com oito anos de idade. Foi embora. Oito pra nove anos, não me recordo ao certo. Foi embora. Passei oito anos sem ver meu pai. Achei ele morando debaixo de uma garagem. Depois de muito tempo. Meio que... Muito mal, assim. Aquela situação de rua, praticamente. Morando debaixo de uma garagem, né? Num quarto feito de tapume. E aí foi quando eu vi. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, cara. Deus ensina que a gente tem que honrar o pai e mãe, né? E eu passei por tudo aquilo de orgulho, né? Das dificuldades. Pra superar, né? Das prensas e das brigas e das coisas ruins que eu já tinha visto. Pra trazer ele de volta. Meus pais ficaram 13 anos divorciados. E depois eu fui pra igreja, né? Eu comecei a me aprofundar em... Em buscar a minha vida mesmo. Uma melhora de pessoa. Tentar ser melhor. Tentar ser um ser humano melhor. De fato. E reaver tudo aquilo que eu trouxe de prejuízo. Tanto pra minha família, quanto as pessoas que eu dava a minha volta. E eu trouxe meu pai pra perto da gente. Meus pais se casaram de novo. Sério? Depois de 13 anos, meus pais se casaram de novo. Meu pai foi morar com a gente. Eu comprei uma casa pra eles. Na praia. Ele já tava com câncer, já. Cuidei do meu pai com 6 anos. 6 anos. 5 a 6 anos de câncer. Cuidei dele até ele falecer. Fiz enterro dele. Carreguei o caixão. Fiz uma oração ainda antes dele se enterrar. E falei pra todo mundo que ele era um exemplo de que tudo podia mudar. Mudou, né? Então, tem uma história, sabe? Tem uma história. Então, por isso que eu falo sobre as drogas. Por isso que eu sou politicamente ativo nessa questão. Porque eu sei a consequência disso. Onde vai parar. Eu vivi a consequência disso. Não é... Porque sabe aquela parada de... Quando você ouve uma história de alguém contou... Não é história. Eu vivi, mano. Provar a dor é muito diferente, né? Saber o quanto dói, né? Eu sei quanto dói você querer parar de usar droga e não conseguir. Não conseguir. Eu fumava maconha numa época da minha vida chorando. Fumava, chorando de soluçar e pedindo pra Deus, pelo amor de Deus, pra parar. E o esporte... E o esporte que fez isso. E o esporte que fez isso.